Boa noite. Boa noite. Está no ar. Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Leo. E esse é o MHM Sports. O MHM Sports é o espaço que a gente no manual do homem moderno faz o que, Leonardo? A gente fala de algo voltado do mundo esportivo. E hoje o tema é jogadores baladeiros. Jogadores baladeiros, Leo, lembra de algum? O que eu mais lembro é jogadores baladeiros. Então vamos lá. Se a gente fosse pegar agora e definir um ícone dos jogadores baladeiros. Mas atual ou da antiguidade? Um que represente o gênero dos jogadores baladeiros. Eu tenho um carinho especial por Romário. Romário pra mim é o jogador mais baladeiro que eu conheço. E que representa. Por que não adianta ser só baladeiros? O que representa? Então, o que eu acho legal do Romário é que ele não só era da Fusarca, mas o Romário jogava. Sim, sim. E acho que esse é um diferencial também. E ele falava, né? Tem umas várias polêmicas dele. Qual você lembra de algum? Ah, falava que ele dava 10 uma noite. Porra. Você lembra? Ele já tinha dado 10 com a mulher dele. Com a mulher dele ainda, hein? Você lembra aquela vibe? Não sei se você lembra dessa da vibe que ele fugiu da concentração. Porra. Ele levou a porta de trás. Levou o Ronaldo. Levou o Ronaldo. Foram pra balada. O jogo da seleção era a Copa do Mundo. Sim, sim. No que pra ele, ele deu uma declaração na uma entrevista na VIP que ele falava muito bem nisso. Falava assim, pra ele, tipo, o sexo antes da partida era melhor. Deixava ele mais leve, as pernas mais ágeis. Mas ele é o lado bom do jogador baladeiro. E o lado ruim? Lado ruim. Lado ruim. Adriano. Lembra do Adriano? Aham. Só tem confusão, Adriano, né? Fala, não. Fala algumas, vai. A melhor história do Adriano pra mim. É quase uma lição de vida. Por que o Adriano fez isso? Não. Cara, não tem isso, né? É tipo, ó o concur da história de jogador baladeiro. Foi quando ele foi pra festa da favela. E aí a mina dele foi atrás dele. Tava uma puta da vida. A mina da puta da vida. Fui pegar ele dentro da festa. Ele tirou a mina dele dentro da festa. Amarrou ele numa arrela numa árvore. E voltou pra festa. Você lembra dessa? Pô, eu vi. Meu, uma puta polêmica, né? Isso foi quando ele tava no Flamengo. Uma das vindas e vindas, né? Foi, foi. E aí depois de cena foi pro Corinthians. Que ele não jogou nem, tipo, Jogou acho que um jogo pelo Corinthians. Daí voltou pro Flamengo de novo, cara. Mas sim. Ah, foi a última vez que não deu certo. Mas o Adriano, ele é gênio, cara. Ele é gênio em fazer isso. Bateu o carro. De fazer merda. De fazer merda. Mas vai. Eu acho que tem um... Um cara que eu gosto pra caralho, assim. Um cara que representa. Um cara que representa. Fred. Fred representa. Fred é da hora. Fred é amor. Fred representa. Fred, pega a mina embaixo do viaduto. Dirir no carro. Você lembra desse vídeo? Porra. Viralizou, né? E porra, a Copa das Confederações o Fred jogou muito. Representou. Representou. Jogou bastante. E até tem a frase dele aqui, que ele falou que já tinha feito muitas coisas, né? Muitos gols. O último gol que ele fez. Muita coisa deitado. Mas gol foi a primeira vez que ele tinha feito. Foi golaço esse. O Bruno Flores é um cara que eu gosto muito, Léo. Um cara baladeiro? Vampeta. Vampeta? Cara, Vampeta pra mim... Eu tenho uma teoria. É. Toda seleção precisa de um jogador que nem o Vampeta ou o Ronaldinho Naocho. Que é o cara do pagode? É o cara do pagode. Se você for parar pra ver os vídeos da vitória da seleção em 2002... Tá o Vampeta no vestiário. Tá o Vampeta e o Ronaldinho Naocho. Ou o Ronaldinho Naocho. Cavaquinho. Então, mas o Ronaldinho até fez aquele gol lá contra a Inglaterra. Mas o Vampeta... Ele só puxava o pagode. Ele só puxava o pagode. Mas isso é porque... Imagina se você tá na tensão. Final. Ali. Quantos milhões de pessoas assistiram a final da Copa do Mundo? Porra, você tá tenso pra cá. O seu time tá concentrado. Todo mundo lembra em 98 quando o Ronaldo pipocou. Lembra? Sim, sim. Porra, tensão. É foda. Você tá numa final. Você tem um brother que nem o Vampeta. Você tem um brother que nem o Ronaldinho Gaúcho. Um Fred. Que é o cara... Você vê que o cara é baladeiro. Só que o cara é da hora. Entendeu? Esses caras são os caras que animam. Acho que... A galera confunde muito... Eu tenho uma raiva um pouco desse futebol moderno. Mas calma aí. Eu vou entrar numa discussão. Se o negócio é puxar a responsa. Mandar um rebolo. Não é melhor chamar um grupo de... De pagode? Não? Cara, mas... Sabe o que eu sinto falta no futebol moderno? O que é? O que me irrita? Que hoje a gente vive uma geração tão coxinha, uma geração tão cacá. Que todo mundo é bom caráter. Acabou. Acabou provocação no futebol. Lembra 93, 94? Palmeiras e Corinthians? Sei, sei. Pô, o cara tirava um alizinho de porco pra comemorar a dor. Viola. Viola. O cara tirava um alizinho de Bambi. O fomento disse que virou Bambi no São Paulo, tá ligado? Falta muito nisso. Falta... Isso é bom porque isso... Deixa o futebol com uma cara meio chata. Não, mas... Então... Aí a gente... Eu discordo de você. Porque eu acho que a gente tem isso. Voltou a ter isso com o Neymar. Neymar é o novo jogador... Ah, eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito... Garoto propaganda. Depois ele entrou pra Nine, então. Acho que ficou muito garoto propaganda certinho. Imagina que ele consegue puxar o pagode. Ele é o novo jogador. Ele é o novo jogador. Sim, sim. Esses meninos do Santos que passaram agora, uns dois, três anos atrás, eles fizeram isso. A galera galera dançava quando não fazia gol. Trocava ideia. Você não vai ver making off de campeonato. Os caras faziam pagodão e tal. Acho isso necessário. O futebol no Brasil, pra mim, é a extensão esportiva de um samba. Entendeu? É uma coisa que a gente nasce fazendo, cara. Mas se eu dei futebol, todo mundo já chutou uma bola pra frente em algum momento na vida. Nem que seja na educação física do colégio, na rua e tal. E o nosso futebol, ele vem atrelado a essa malandragem. Ele vem atrelado ao samba. Porra, olha tipo os jogadores. Desde sempre, jogador e samba esteve ali. Entendeu? Aí hoje é pagode, é sertanejo e tal. Sempre esteve ali, tá ligado? Por isso faz assim, jogador baladeiro tem que ter. Só não pode ser demais. E agora eu queria lembrar o melhor caso de jogador baladeiro de todos. Leonardo Floreno. Leonardo Floreno. O Ronaldo? Não, não. O Ronaldo foi bom, o Ronaldo caprichou. Mas soma isso, Serginha. Qual jogador de futebol foi preso por estar dando bebida alcoólica para um macaco? Pô, se essa aí é... Regimundo, pô. Animal. Você pode comer traveco, você pode fugir da concentração, mas você ser preso por dar bebida para um macaco. Só o Regimundo faz. Parabéns Regimundo. Fica aqui o parabéns do MHM para você. Valeu. Valeu. E se você gostou desse vídeo, você pode dar um like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Indica para os amigos, indica para o cunhado, indica para o seu inimigo também. E fechou. É isso. Valeu. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Gostar do ar mais um. Obrigado.